Seja muito bem-vinda da Dica Motors, seminovos multimarcas com excelentes ofertas e esse final de semana com descontos pra lá de especiais. Dá uma olhada no Ford Ka, um dos carros mais vendidos do Brasil, Ford Ka SE 2017 de R$ 38,990, só esse final de semana R$ 36,990. E o financiamento com as melhores taxas do mercado. Da Dica Motors aqui nas Amoreiras, 3224, telefone 3227-0809 e WhatsApp 99766-0809. Tem muito mais pra você aqui na Da Dica Motors.